O governo do estado anunciou para setembro o leilão de concessão do sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água dos municípios que compreendem a Mirai. A empresa vencedora terá que explorar o serviço durante 35 anos e algumas metas deverão ser cumpridas, dentre elas que 90% da população atendida até 2033 tenha abastecimento de água de qualidade e o esgotamento sanitário chega a 90% da população compreendida dentro da Mirai até o ano de 2040. O adiamento da publicação deste edital se deu por conta de questionamentos feitos e também alterações que deverão ser feitas no edital nos próximos dias.